Tão feliz, né? Tão alegre, né, caralho? Porra, obrigado por terem vindo, o frio do caralho, obrigado por terem vindo aí, viu? Obrigado. Quem tomou banho hoje? Levanta a mão. Quem tem ducha corona? Porra, eu tô fudido hoje, mano. Assistiram meu vídeo na semana passada? Vocês assistiram no YouTube? Assistiu? Olha como é que eu tô hoje aqui, ó. A bolsa d'água, pega aqui. Tá quentinho, né? Tá quentinho, né? Tava no meu cu isso aqui, até agora pouco. Tava no meu cu. Não, tava mesmo, até agora pouco. Tava aqui, ó. Eu tô, eu tô, eu tô. Porra, bicho. Tava mesmo, moço. Foi tão gostoso, né, cara? Tava, eu fui... Ai! Eu não posso sentar, sentar. Eu tenho que ficar meio que de ladinho, sabe? Eu fui, eu fui ontem. Ou ontem, ou semana passada, eu fiz o... Fiz o exame do toque. É verdade. Aí eu... É, porra. Tu já fez, velho? Tu fez ultrassom? Ué! Pô, eu sei que tu é gordo, mas eu... Eu não imaginava que esse velho tava grávido, não, a porra do velho. Ultrassom no cu, velho, tu vês? Caralho, por que que eu não fiz isso, então? Porra, me enganaram, cara! Ô, me passa até o médico depois aí, viado. Foi ela que fez? Caralho, aí eu fiz, eu fiz, semana passada, eu postei o vídeo no YouTube. E aí eu coloquei o vídeo, o final do vídeo, continua. E o povo é curioso e quer saber como é que eu tô. Aí eu fui, eu tô com... Eu tava, eu não sei se eu tô. Não sei como é que tá. Hemorróida. Porra, braba. Tá assim, ó. Porra, velho. É, aí eu tava braba, aí eu fui lá hoje pra fazer... Aí o quê? Eu não operei, o que acontece? O médico falou pra mim. Você não precisa operar. Ele, ele vai botar uma câmera no meu cu, uma câmera. Porra, mano. Uma câmera no cu, você entendeu? É que isso é quem venceu na vida, porra. E aí ele bota a câmera e o elastiquinho na hemorróida, o elastiquinho aperta a hemorróida e com o tempo ela cai. Entenderam o procedimento? É, fui lá hoje. Aí eu fui lá hoje. Aí semana passada eu fiz uma consulta do dedo e tal e foi 400 pila a consulta. 400 pila a consulta pra levar a dedado. Aí hoje, hoje eu fui pra fazer o procedimento do elastiquinho. Eu já fui, já sabe, sabe quando você vai ruim já, mano? Pô, fui ruim, sabe? Cheguei ruim. Aí o médico, tudo bem, mas vai tudo bem. PIX ou dinheiro? Eu falei, é dinheiro. 1.800 conto. 1.800 conto pra colocar elástico no meu cu. 1.800 conto, mano. Puta que pariu. E eu já fui chateado. Eu já sei toda a exposição. Cheguei. Pra fazer o toque, você não fica de quarto. Você fica de ladinho. De ladinho dele. Aí lábam a banda do teu rabo. Não, ele lábam a banda do teu rabo. Tu tá ligado, né, mano? Stand-up é identificação. Você vai vendo a identificação. Ele abre uma banda do teu rabo e bota o dedo, entendeu? Você fica de ladinho. Você fica de ladinho ali. Ele abre uma banda e... Vral! Aí... Pô, já sabia o procedimento. Hoje eu olhei pra ele e falei, Doutor, hoje eu posso ir por cima? Não, pra mudar um pouco, né, caralho? Veja, vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de vou botar só o dedo é enganação. Depois do dedo, vem a porra da câmera. Bota o lastiquinho. E você sai. Aí ele fala, pega uma bolsa de água quente. Segure no cu. E eu tô aqui. Podia eu tá matando, eu podia eu tá roubando. Hoje eu sei quanto vale meu cu. Hoje eu sei. Quanto vale esse cu teu, menino? Não, mas quanto vale seu cu? Não, tudo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Chuta aí. Não, você sabe. A parcela da moto tá vencendo. Uma parcela da moto. Porra, tu tem um carro? Você tá vendo que é negociável. Você tá ligado que é negociável. Que carro que você tem? Um Celta. Porra, então não custa muito caro não, caralho. Porra. Um Celta, mano. Porra. Tá quitado? Porra, mas se tu tiver um Celta e tu tiver devendo. Porra, aí você tem que se fuder, né, mano? Mas tem que ser corajoso. Tem que fazer, cara. Vai lá, faz esse exame do caralho, mãe. Tem que ser corajoso. Tem que fazer. Tem que fazer essa porra. Eu sou macho. Sou puto, velho. Sou fedido. Sou fã do Racionais, cara. Botei o oculão, o médico veio com a câmera e falou Você tá tranquilo, será? Eu sou fã do Racionais. Olhei pro médico e falei Então mostra pra esse cu como é que faz. E o médico, mas seu enterro foi dramático. Só quem é nóia entendeu essa parte. Só quem já queimou uma pedra. Acabou todo o procedimento. Eu olhei pro médico e falei Doutor, depois disso eu posso transar? Ele falou Com o cu não recomendo. Mas seria legal, né, mano? O cara bota o pau, você solta o elástico. Eu sei quanto vale o meu cu. 1.200. Não, não. Não, não. 2.200. Não, é. É que hoje é segunda. Eu faço desconto, cara. Além do médico me colocar a bolsa d'água, ele me mudou essa plaquinha pra eu não ficar de fuleiragem. Quem sabe num celta? O meu celta vale mais que meu cu? Caralho, mano. Que é cu de artista, velho. A risada de quem já deu no celta. Essa risada. É. 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 Obrigado.